Olha, quase 300 famílias do residencial Novo Horizonte, né? Novo Horizonte 2, na zona leste aqui da cidade de Londrina. Novo Horizonte? Não, é Horizonte 2, né? Devem receber logo mais os títulos de propriedade. A Soraya Barros tem os detalhes pra gente. Isso mesmo, Cid. Ao todo serão entregues, então, 83 títulos. Desse total, 18 são títulos permanentes em que essas famílias vão ter a propriedade, de fato, das suas casas, podendo até mesmo vendê-las no futuro. E daí temos também outros 65 títulos provisórios, que são pra famílias que se mudaram recentemente pra esse residencial. E aí a necessidade de confirmar que elas vão permanecer no local, porque esse residencial foi criado, começou-se o projeto em 2009, quando foi necessário retirar as famílias que estavam em fundos de vale, ocupações irregulares. E daí, pra tratar esse problema, eles retiraram essas famílias dos locais e fizeram um residencial pra que, então, eles pudessem ser acomodados. Então, as famílias que estão, desde essa época, nessas casas, tiveram o título permanente e as demais, que se mudaram um tempo depois, estão com o título provisório. É o que explica a Edna Brau, que é assistente social da Coab. Vamos ouvi-la. O título permanente, ele só é entregue àquela família originária que saiu de alguma ocupação irregular, de uma das três ocupações regulares que era a proposta do projeto. Essas famílias que a gente atendia lá desde o início do projeto, elas estão morando de forma consolidada já no empreendimento. Agora, essas outras famílias que a gente identificou durante o trabalho de regularização fundiária, elas são famílias que a gente não tem segurança se elas permanecerão no local. Então, nós precisamos aguardar esse prazo de cinco anos, que é o tempo do contrato, pra fazer uma revisão nesse processo e o município, então, definir qual vai ser a destinação definitiva para esse imóvel. Bom, entre os anos de 2020 e 2021, quando se iniciou também esse programa de regularização fundiária, já foram 165 famílias que foram, então, beneficiadas com a concessão, então, dos títulos permanentes, e isso segundo informações da Coab, relacionadas ao residencial Horizonte 2. Cidia.